A categoria Estocar, na verdade, começou com Xevolé, o nome Estocar é Xevolé. Eu acho que o significado da Xevolé na Estocar, não só na Estocar, no automobilismo brasileiro, é de fundamental importância, graças à visão lá atrás, no final dos anos 70, quando a General Motors criou a categoria Estocar para alavancar a imagem do Opala, até os dias de hoje, se a General Motors não tivesse tido tão presente, quase que ininterruptamente nesses anos todos, sem dúvida nenhuma, nós nunca teríamos a categoria Estocar do jeito que ela é no nível de hoje. A CIDADE NO BRASIL O campeonato de Stock Cars teve outra prova ontem em Interlagos, venceu o paulista Paulo Gomes. A vitória de Paulo Gomes foi bastante dificultada por Raul Gomes na primeira bateria e por Afonso Giafone na segunda. Como é que você se sente sendo o primeiro campeão? Me sinto velho. A General Motors realmente foi a grande, vamos dizer, criadora da Estocar. Lá tinha um departamento de competição. O gerente desse departamento era o Feijão, um amigo nosso, muito querido. A primeira corrida de Estocar em Tarumã foi em abril de 1979. Tinha 10 carros. Fomos para Guaporé na semana seguinte, tinham 12, entrou o Ingo e mais um lá. Tivemos para Interlagos um mês depois, tinha 23. Então, você vê porque a Estocar é hoje o que é. E a categoria deu uma tremenda, uma crescida, logicamente. Foi a primeira vez que tivemos a televisão envolvida na categoria. Aí já começou a gerar mais interesse, principalmente de outros competidores querendo estar presentes na categoria. E logo na sequência, nós tivemos corridas com 50, 60 pilotos inscritos. Tinha prova classificatória para ver quem ia com a classificação principal. Era uma loucura. No próximo domingo, dia 15, no Autódromo de Tarumã, em Porto Alegre, será disputada mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Opala Estocar. Você vai ligar esta chave geral, ligar a ignição, bomba elétrica e dar partida no carro. Pode acelerar aí. Então, se você falar Estocar, o carro símbolo que vem na cabeça de qualquer piloto, principalmente naquela época, é o Opala. São minhas primeiras memórias de automobilismo com o Opalão. Então, quando eu já estou correndo de kart, a minha paixão já eram os carros de turismo. Então, eu lembro muito que a molecada ia para a grade. A gente estava treinando. Começava os fórmulas a andar, eles iam para a grade e sabiam o nome de todos os pilotos. E eu, quando passava um Opalão, era a minha vez de parar meu treino de kart e me pendurar na grade. Seja no Rio de Janeiro, que ficava atrás da Curva Sul, o Cartódromo. Hoje nem autódromo a gente tem mais, mas o Cartódromo é mais antigo ainda. Eu ficava ali na grade vendo os Opalões ou mesmo em Interlagos. Então, a graça era ver os Opalões passando e eu sabia de um por um o nome de todo mundo. Eu acho que é muito legal o que representa. Você vê que muita gente é apaixonada pelos Opalas. O pessoal gosta do que representou para a categoria. Em 1979, a gente tinha os Opalas. O freio era sofrível, né? Você tinha que bombar com o pé esquerdo. Se você viesse e freiava, ia no fundo o pedal. Não tinha freio. Aí você vinha bombando e tal e ele freiava alguma coisinha. O amortecedor, quando você dava três voltas, acabava os amortecedores. Ficava uma gangoa. Então, era interessante guiar esses carros. Não era fácil, não. Ele modificava o comportamento muito rapidamente. Mas era gostoso, eu gostava. Vira um malabarismo nesse sentido, entendeu? Era uma arte que você tem que usar. Se tivesse câmera filmando os pés, era o pé esquerdo bombando, o pé direito fazendo punta-ataca, o pé esquerdo dupla embreagem, o carro balançando do lado para o outro, o piloto corrigindo, entendeu? Então, nesse aspecto que era uma pilotagem muito mais raiz mesmo, muito mais uma labarista. O Opala começou a ser pneus Vicky em 82. De 79, 80, 81 eram pneus ainda radiais. Como são hoje os Opalas que eu criei, aquele campeonato da Old Stock. São Interlagos e tal, carros modelos de 79 a 75, 79, aquele modelo que a gente corria no início da Stock Car. Agora, o Ômega já tinha os amortecedores Bios importados, já tinha os freios de melhor qualidade. Já deu para ter mais, já era pneu slick, né? É a principal categoria do automóviles brasileiro. Isso eu não tenho sombra de dúvidas. Os pilotos são os melhores pilotos em atividade hoje no Brasil. Eu, com 21 anos, poder estar andando do lado do Ingo Hoffman, do Paulo Gomes, do Alberto Jardim, sabe? Do Xande. É, para mim, eu acho que estou aprendendo aqui mais do que poder aprender em qualquer categoria do mundo. Eu vinha de uma outra categoria, onde eu usava até pneu radial, não era nem pneu slick, né? Mas a gente embarca ali no Omegão, com um motor seis cilindros, o meu preparado pelo Anésio, pelo incrível Anésio, pelo carro pelo Austin Bezerra. Com já pneu slick, um carro mais corrida. Era incrível aquele volante com dois botões. É, tem dois botões para falar no rádio. Eu nem lembro o que era, mas tinha dois botões e tal. Mas ainda com câmbio em H, com ponta-ataco. Meninada, ponta-ataco. A galera da Stock, menos de 30, nem sabe o que é. Mas assim, ponta-ataco, porque você tinha que usar a embreagem para reduzir e para subir o câmbio. Então, você tinha lá que usar os três pedais ao mesmo tempo. Você tinha que dar uma subidinha no giro, porque senão aquele câmbiozinho não aguentava. Então assim, era um outro mundo. Era um outro mundo. Um outro carro que se olhava, tinha pouquíssimas coisas dentro. Muito seguro, mas ao mesmo tempo, um outro mundo. Os melhores pilotos e carros do Brasil, comprovando nas pistas a alta tecnologia Chevrolet. E o ômega, na época, era um stock car, era o que a gente tinha. Era, vamos supor, o máximo que tinha aqui no Brasil. Quer dizer, era um negócio muito legal. Não dá para fazer um comparativo com o carro de hoje, da velocidade de um carro de hoje, que está muito mais para uma fórmula, para um monoposto, do que um ômega, né? Que era um carro adaptado para corrida. Hoje eles têm um carro de corrida, feito para correr. E o ômega era um carro adaptado para corrida. E para explicar para a galera, ainda não existia a Stock Car Light. Que essa é uma das grandes dores aí. Ah, eu não corria na Stock Car Light. Não, não corria na Stock Car Light. A Stock Car Light é fundada logo após que a Stock Car B e A se separam. Chega o tubular e os carros antigos, os ômega continuam competindo como Light, e os tubulares viram a Stock Car V8, Stock Car Brasil, na época. Então, eu só tinha um adesivinho amarelo. O regulamento era o mesmo. E eu fiz a pole e liderei de ponta a ponta no Rio de Janeiro, e o retrovisou o Ingo. Pode perguntar para o Ingo. O Ingo fala, cara, ele tentou me passar de todas as maneiras aquela corrida. E eu falei, não vou perder para esse menino. Durante o tempo que durou a categoria B, eu fui o único piloto da categoria B que conseguiu ganhar uma prova no geral. E foi no Rio de Janeiro em 1997. E na frente de Ingo Hoffman, que foi o segundo colocado. Então, isso foi sensacional. Ali, aquele momento, talvez para algumas pessoas, foi depois da minha volta para o Brasil em 2002. porque dali eu vou embora para a Argentina e fico quatro anos fora do automônio brasileiro. Mas ali, naquele momento, foi a minha afirmação como piloto. Foi a minha afirmação de que, cara, eu sei fazer isso, eu quero fazer isso e eu vou dar certo como piloto. É lógico que eu tenho boas lembranças porque eu fui campeão nesses carros. Eu fui campeão, o último campeão com ômega, né? Depois ele mudou o chassis tubular, que aí era a carroceria do Vectra, o chassis tubular. Depois foi o motor de cilindros também, mas... E foi lá. Isso foi uma diferença grande, isso foi uma mudança grande na estoque na época, entendeu? Que a gente saiu desse carro, que era um carro de rua, adaptado para corrida, que era o ômega. E nós entramos na era dos carros fabricados para corrida, entendeu? Que era o chassis tubular. Quando o carro fica pronto, eu venho testar ele em Curitiba, e aí já com todas as equipes convidadas e tal. E eu lembro que na hora que ele sai em Curitiba, o grande barato foi que eu fiz o S de alta e pé cravado. Os caras olharam e falaram, o carro é melhor com antecessor. O cara fez o... Caraca, o S... Era um negócio que não... Era meio que não dava para fazer e a gente fez o S de alta e pé cravado. Então era um carro incrível para a época, um carro maravilhoso. E eu não estava no GRID. E eu não volto para o GRID naquele momento, né? Isso era 99 para o carro estrear em 2000. Eu só volto para o GRID em 2002. Vibração aí do Cacá Bueno. O Vectra foi o carro que mais marcou, que foi realmente... E foi uma grande mudança do Vectra na época, né? Que mudou, que saiu do ômega para o Vectra, que era um carro realmente corrido. Estamos com 49 minutos de prova aqui em Interlagos. Vem, Cacá. Vem para subir a reta pela última vez. Ele vai ser o primeiro a via quadriculada. Vem, Cacá Bueno. Vitória de Cacá Bueno. Com Juliano Losaco em segundo. Vibração da equipe Action Power. Depois desse momento de Vectra vem o Astra. E não tenho dúvida de afirmar que foi o estoque mais bonito de todos. Talvez a gente olhe hoje e ache um pouco ultrapassado e tal. Mas era linda, mais quadradinho. Era lindo. O Astra era lindo. Casava bem com os patrocinadores. Aquele para-choque mais... Mais sei lá, mais retão. O nome ficava mais bonito. Era um carro lindo. Era um carro lindo. Viver melhor. O campeonato é longo. O importante é começar bem. O que eu falei. Largando a primeira filha, consegui ganhar. Começamos com o passo importante para o campeonato. Lógico que somos muitos candidatos. Não favoritos. Tem muita gente boa aí. Certo. Olhando aquela barra de direção longa. O câmbio aqui em cima. E por dentro muito simples. Os carros hoje em dia evoluíram muito nessa parte interna do carro. Antigamente para ter um peso menor. Era muito simples dentro do carro de corrida. Não tinha telemetria na minha época ainda. Era contra giro. Era câmbio sequencial. Não era borboleta como hoje em dia. Era bem mais físico para guiar. Por causa da alavanca. Entra para a história do automobilismo brasileiro. Valdeno Brito vence a corrida do milhão. Eu me despedi depois de 30 anos. Correndo ininterruptamente na Stock Car. Depois de 30 anos. Na última etapa da Stock Car em Interlagos. Onde no sábado. Véspera da minha despedida. Minha última corrida. Eu tive dois grandes presentes. Um foi pilotar o chassi tubular. Que seria introduzido no ano seguinte. Em 2009. Um carro que foi pintado inclusive com o número 17. Em minha homenagem. Dei lá 3, 4 voltas. Andei no ritmo forte. Mas não no limite. Deu para sentir que o carro era realmente já um upgrade. Em relação ao carro de 2008. Que estava se aposentando. E na sequência tive o grande prazer de ganhar uma réplica do Opala. Do primeiro campeonato que eu ganhei em 1980. Pintado exatamente no mesmo layout do carro que eu ganhei em 1980. Motor, câmbio, eu dei com o carro. Dei uma volta a mais. O pessoal estava com medo que ia acabar a gasolina. Mas foi aquela volta de revival. Pensar em tudo que eu fiz naqueles 30 anos na categoria. Então foi um dia extremamente marcante para mim. Pelo fato de ter pilotado o carro novo que ia entrar em 2009. E o primeiro Opala de 1980. Então foi assim aos dois extremos. E aí Os carros eram maiores, mais largos, e em 2009 foi quando entrou o Vectra, o chassi novo. Foi bem chocante a modificação do carro em geral e também da estética. Parecia mais um carro de corrida. Em 2009 se sentia que o carro era um pouco mais firme no chão, a guiada mudou um pouco e daí o pessoal só foi evoluindo. A grande lembrança que eu tive na transição de 2008 para 2009, quando teve a mudança para o Vectra, foi a Corrida do Milhão em 2010. Foi uma corrida onde a gente tinha já abastecimento, optamos em não abastecer, tiveram algum centro de casa. Não sei se você lembra, mas o carro parou logo depois da minha chegada. Acabou o combustível agora, eu não conseguia estar acelerando tudo na reta. Acabou o combustível, que maravilha! Não vai conseguir chegar no pote, está chegando no sopro! E isso foi no dia 5 de setembro de 2010. No dia 8, minha filha nasceu com Maria Clara, aquele mais velho. Então foi um momento bem marcante para mim. Dentro do cockpit de Ricardo Maurício. Já passa pelo café, vem para a subida dos portes. Últimos metros! A Corrida do Milhão de 2010 é de Ricardo Maurício! Bom, essa época que a partir de 2009 a gente teve a transição do novo chassis e de todas as carrocerias como o Vectra, o Sonic, o Cruze. Não só a parte estética do carro, mas também evoluções que o carro teve ao longo dessas temporadas. Fui sempre muito competitivo, sempre na equipe do Meinha. Teve um ano só que eu fui para a equipe da full time, mas todos esses anos, junto com o Meinha, trabalhando com ele. Vencendo duas Corridas do Milhão com ele, tendo dois títulos com o Meinha, tendo dois vice-campeonatos, tendo um terceiro, tendo um quarto. E vai passar o Daniel! Daniel Serra! É tricampeão na SPACA! Brilhando a estrela do Daniel! Que acabou passando na segunda posição, ultrapassando o Marcos Gomes. Passando o Felipe Fraga nos últimos metros. O choro do Daniel! Tricampeão consecutivo! Igual ao feito do seu pai! Um tricampeonato consecutivo! De um piloto que mostra uma regularidade impressionante! O Cruze é um carro que fica marcado ali pra mim, porque é um carro que eu consegui o meu tricampeonato, né? De 2017 a 2019 e a partir de 2020 a gente mudou o carro. Então é um carro que vai ficar marcado ali, né? Porque toda vez que eu olhar fotos ou o campeonato de 2017 a 2019, é com ele que eu consegui os três campeonatos. A gente tá chegando agora na corrida 500 da Chevrolet e eu acho que eu consegui ganhar a corrida 500 da categoria, né? Foi uma corrida muito marcante pra mim. E porque eu acho que foi uma das vitórias, talvez, a mais legal que eu tive dentro da categoria. Eu tive um grande presente no dia do meu aniversário de 2020 de pilotar o carro atual da Stock Car. Que já voltou a ser o monobloco, que é um carro totalmente, vamos chamar assim, original da montadora. Com a sustenção de anterior e traseira adaptado pra competição. E que fez com que as montadoras voltassem a ter uma identidade dentro do automobilismo, entendeu? Carros originais. Bom, em 2020 a gente teve a transição do carro, da bolha que a gente falava, né? Que era uma bolha feita pela categoria. e a gente teve essa transição do monogloco no nosso carro, no Stockard, é um pouco diferente de guiar, o carro ficou um pouco mais pesado, mas a gente conseguiu se ligar bem, vai ficar marcado na nossa memória, não só minha, mas da equipe, do nosso patrocinador, do Eurofarma, porque foi quando a gente conquistou o tricampeonato. Conquistei meu tricampeonato e meu bicampeonato junto à equipe. Eu fui um cara muito feliz de poder ter pilotado o Opala no início da categoria Stockard, lá em 79, ao Cruze, que está sendo utilizado na categoria dos dias de hoje. Então eu fui de um extremo, 79, a 2021, no outro extremo pilotando o Cruze. Com certeza muita história, você vê grandes nomes do automobilismo brasileiro e internacional, como o próprio Massa, indo esse ano para Stockard, fazendo história. Eu só tenho a agradecer o apoio deles, porque se a Chevrolet não tivesse ajudado a começar a categoria Stockard, a gente não estaria hoje tendo essa categoria que é Stockard, que vem crescendo ano. A CIDADE NO BRASIL Categoria muito escutada, com a presença dos melhores nomes dos pilotos brasileiros em atividade no momento. Sem dúvida nenhuma, foi um marco para o automobilismo nacional. A faca foi o motor da minha vida. A CIDADE NO BRASIL A criad Why The